Música 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 Oque é que eu faço Música Palavra de amor Música Marcelo Lagnar Música Música Eu estou no estado do Maranhão Música Eu sei que te envelhe E me torno Amém. 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 A mulher que eu mais amava me deixou Vote amor O que eu mais amava me deixou 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 O que eu mais amava me deixou